Vem aí, Galberra Bello! Estou sozinho neste apartamento Por que será que a saudade não passa? Como eu queria ficar com você E de repente escuto no rádio Aquela música falando de nós Aí eu me pego falando sozinho Pareço um louco ouvindo tua voz Por que você me deixa assim de lado? Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe o quanto estou apaixonado No abandono me deixando à toa Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Por que você me deixa assim de lado? Por que você me deixa assim de lado? Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui